Música Nós, irmãs filísticas dos enfermos, viemos aqui prestar a nossa cintia de homenagem a todas as mães. Música Estou aqui, olhos nos olhos com você, estou querendo te dizer o que sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra, semeia a paz onde ninguém era, é o sinônimo do amor. Um sentimento que não é junto, não dá saudade, tão difícil de explicar, nem mais fácil de entender. Só sei que sobra tu por tudo, mãe querida, vai durar mais de uma vida, se eu começar a agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o rumo. Eu te adoro desde o primeiro, segundo. É pai e mãe, é o teu chão, melhora a vida. É pai e mãe, é o meu chão, melhora a vida. É pai e mãe, é o meu chão, melhora a vida. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.